Acabou! Acabou de terminar Vasco 3 Operário 2. E que jogo, cara? Que jogo? Não tenho palavras aqui pra falar o que foi esse jogo de Vasco e Operário. A única coisa, aliás, a primeira coisa que eu tenho pra falar é parabéns, Jorginho. Parabéns, Figueiredo. Parabéns, Alex Teixeira. E parabéns, Vasco. Porque o Vasco tem um elenco limitado. O Vasco tem um elenco fraco. Mas hoje esses caras que entraram em campo, se não todos, pelo menos a grande maioria, representaram a Cruz de Malta que eles vestem no peito. Lutaram até o último minuto da partida. E não à toa, o cria das categorias de base, Alex Teixeira, decidiu a partida. Dois gols e mostrou, sim, que merece ser titular desse time. Então, parabéns, Vasco. Eram quase mais de um ano aí sem conseguir uma virada. A última virada do Vasco foi na terceira rodada, perdão, na Série B do Campeonato Brasileiro, lá do ano passado, contra o Sampaio Correia. O Vasco estava a oito partidas consecutivas sem vencer, sendo derrotado jogando longe do Rio de Janeiro. E hoje começou perdendo, empatou, tomou 2x1, empatou e virou no final do jogo. Volto a repetir, o elenco é fraco demais, o elenco é limitado demais. Mas hoje, hoje, perdão, esses caras representaram. Representaram isso daqui que eles têm no peito, a Cruz de Malta. Representaram o que é jogar no Vasco. Representaram o que é ser Vasco da Gama. É acreditar até o final, é lutar até a última bola e ser o time da virada que foi hoje. Que gostoso. Que gostoso essa vitória por 3x2 em cima do Operário. Sério, não tinha jeito melhor de acontecer essa vitória hoje que se não dessa maneira. Se o Vasco vencesse por 1x0, não iria ser tão gostoso como essa vitória de virada por 3x2. Representa muito bem o que é o Vasco. Você sabe que essa vitória de hoje representa o que é ser Vasco. Representa o que é ser Vasco da Gama. 3x2. Hoje o Vasco está com 52 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Faltam 5 partidas, gente. 3 em casa e 2 fora. Com esse tabu quebrado. O Vasco ainda enfrenta o Esporte. O Vasco ainda enfrenta o Ituano. O Vasco ainda enfrenta a Criciúma. Mas quebrou um tabu que era fundamental ser quebrado nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco na próxima rodada joga contra o Novo Horizontino em casa. E a expectativa é que diante da torcida sábado, cara. Que eu tenho certeza que vai fazer uma festa de arrepiar. Como vai ficar São Januário e Sábado? Eu já estou aqui pensando e já estou ficando arrepiado. Uma linda festa que com certeza a torcida do Vasco vai fazer para esse elenco. O Vasco com 52 pontos. Se vencer vai a 55. Dependendo dos resultados pode terminar essa rodada. No caso a próxima com mais de 5 pontos, 6 pontos de distância do quinto colocado. E a gente abrindo essa vantagem na reta final vai ser muito bom. Com 60 pontos o Vasco consegue o acesso. Hoje tem 52. Precisa mais 8 pontos em 15 disputados. Sendo que 3 são em casa. 3 vitórias em São Januário contra Criciúma, contra Ituano e contra Novo Horizontino garantem o retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro. Gente, que gostoso essa partida de hoje. E volta a repetir o que eu falei. Volta a repetir o que eu falei. Antes, quando o Vasco estava perdendo por 2x1, eu estava começando. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Como eu vou abrir o vídeo? Eu falei, eu vou abrir o vídeo falando. Tiago Rodrigues, você é horroroso. Ia criticar o Tiago Rodrigues por uma atuação péssima desse goleiro. Péssima. Pífia do Tiago Rodrigues. A gente não pode passar pano. O Vasco venceu. Mas pífia a atuação do Tiago Rodrigues, gente. O que esse goleiro está fazendo debaixo das traves do Vasco da Gama. E aí eu fico pensando, como a gente imaginou ter o Tiago Rodrigues na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem? Não tem condições de goleiro fraco, que goleiro limitado é o senhor Tiago Rodrigues. Uma atuação horrorosa. Uma atuação patética. Uma atuação que não é digna de nenhum time da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o goleiro do Operário, o reserva do Operário, agarrou mais que o titular do Vasco da Gama. Isso não tem lógica. E o reserva do Operário é a reserva do Vanderlei. O Vanderlei é o titular do Operário, porém, por cláusula contratual, não pôde agarrar. E ele foi melhor que o titular do Vasco. Então, alguma coisa tem que acontecer. É claro, o Jorginho não vai tirar o Tiago Rodrigues nessa reta final da competição. Mas patética a atuação do goleiro do Vasco. E eu falei, eu vou começar criticando. Tiago Rodrigues, horroroso. Voadem? Patético, Voadem. Leandro Pedro Voadem? Que arbitragem foi essa? Ainda bem que o Vasco venceu. Porque se o Vasco perdesse, eu não ia criticar você no vídeo de hoje. Eu ia deixar pra falar sobre a sua atuação, perdão, no vídeo de amanhã. O que você fez hoje dentro de campo, Leandro Pedro Voadem? Me explica qual foi o critério que você utilizou pra apitar Vasco e Operário. Porque o segundo gol do Operário nasceu numa falta que não existiu. Nasceu numa falta em que o Figueiredo tira apenas a bola e você inventa aí uma infração e marca a falta a favor do Operário. Eu não sei o que você fez nessa partida de hoje. E quando saiu a escala de arbitragem da CBF e eu vi o Voadem, eu falei, é, alguma coisa vai acontecer. Porque é lógico. Não há uma partida que esse senhor apita os jogos do Vasco e não tem problema. E hoje novamente teve. Não foi nenhum lance ali que realmente seja caracterizado por algo muito ruim. Mas a gente vê, pra quem acompanhou a partida, que ele fez ali. O critério utilizado pelo Voadem foi completamente diferente pras duas equipes. Deixava o jogo correr quando não era pra correr. Existiam faltas que não eram marcadas a favor do Vasco. Patética a sua arbitragem, Leandro Pedro Voadem. Patética. CBF. Quadro de arbitragem, comissão de arbitragem da CBF. Faltam cinco rodadas pro Vasco. Nas últimas rodadas, vocês vêm colocando árbitros que só tem retrospecto negativo quando se trata de Vasco. É Flávio Rodrigues Souza. É Leandro Pedro Voadem. Aí quando o Néo Voadem é aquele fortão que eu esqueci. O Daronco. Aí quando o Néo Daronco é o Klaus. CBF. Vamos ter critério. Vamos ter profissionalismo quando se trata de colocar árbitros à frente da partida do Vasco. é sempre árbitros com retrospectos negativos. Mas sobre o ponto positivo que existiu, eu quero falar sobre o Jorginho. Porque vocês viram a diferença que é ter um técnico na beirada de campo? Eu não tô falando que o Jorginho é um bom treinador. Eu não tô falando que o Jorginho deve ficar pro ano que vem. Até porque eu não acho lógica nenhuma no Jorginho ficar pra próxima temporada. Mas é um treinador, gente. É um profissional. É um técnico. Hoje, se o Vasco venceu, foi por causa do Jorginho. Hoje, se o Vasco venceu, foi porque o nosso atacante fez mais que todos os laterais que passaram por ali durante o ano. Hoje o Figueiredo deu uma assistência à lateral direita. Algo que o Leonardo Matos não fez. Algo que o Matheus Ribeiro não fez. E algo que o Gabriel Dias, quando tava na titularidade, também não fez. Deu uma assistência pro gol do Alex Teixeira, o segundo gol do Vasco. Marcava, atacava, abria espaço pro ponto a passar, dava profundidade pro time, corria nas laterais. Fez tudo que é pra um lateral fazer. Mas ele não é lateral. Então, Jorginho, parabéns por você usar e colocar o Figueiredo na posição. Parabéns por mudar. Ousar. Começou o time errado. Começou o time com o Nenê, que não é mais pra começar com o Nenê. Chega, Nenê. Não dá mais pra você ser titulado Vasco. Começou o time com o Zé Gabriel. Foi no básico, mas não era pra ter começado com ele. Cisma com esse Raniel no ataque. Ficou aí até os 20, 25 minutos com o Raniel. E se insistir, vai acabar abraçado com esse atacante fraco que é o Raniel. Mas chegou o momento do jogo em que ele viu. E aí viu e mudou. Mudou radicalmente. Mudanças que deram certo. O Vasco terminou o jogo com Conceição, Danilo Bosa, Edmar, que é fraquíssimo também. E o Figueiredo de lateral direita, mas dando uma profundidade de ponta, né? Terminou com o Andrei Marlon Gomes sendo volante. E terminou com o Gabriel Peck, Alex Teixeira, Armando, Eric e Bruno Tubarão. Esses três, isso. Terminou dessa maneira. Mudou o jogo. Hoje a dinâmica que o Alex Teixeira deu pro time, gente, tem que ser falada. Que partidaça do Alex Teixeira. Partidaça. Não foi apenas pelos gols, que foram fundamentais e dão motivo, né? Pra gente colocar o Alex Teixeira como craque da partida. Mas pelo desempenho, o Nenê saiu e entrou o Alex Teixeira. O Alex Teixeira deu outra cara pro Vasco. Se movimentava, pedia o jogo, procurava a bola, dava passe, triangulava, buscava. Dava intensidade pro meio campo do Vasco. Algo que o Nenê vai tentar aí durante essas cinco partidas restantes, mas não vai conseguir, gente. O Nenê tem hoje 40 anos. O Nenê chegou voando na Série B do ano passado. Vocês lembram? Por que o Nenê chegou voando? Porque ele, além de ter, no ano passado, ser um ano mais novo, que faz muita diferença você ter 39 e ter 41 como era no ano passado. E, além de tudo, o Nenê foi banco durante toda a temporada no Fluminense. Então ele não jogava. Então ele não tinha desgaste físico. Hoje, o Nenê chega no final da temporada sendo titular do Vasco em todos os jogos. Não é corpo que aguente. Não é jogador de 20 que aguente. Quem dirá? Um jogador de 41 como o Nenê. Então não tem condições nessas cinco partidas restantes permanecer com ele sendo titular e a mente pensante do elenco cruzmaltino. É impossível. Então o Alex Teixeira deu outra dinâmica. Deu a intensidade que precisa na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, parabéns, Jorginho, por ter colocado o Alex Teixeira. Parabéns por ter colocado o Figueiredo. Parabéns, elenco. Parabéns. Parabéns. Porque é um elenco limitado. Todos nós sabemos disso, gente. Quem te olha pra esse elenco é um elenco fraco. É um elenco que não tem condições de quase ninguém permanecer pro ano que vem. Desse time que começou hoje, o único atleta que eu vejo em condições pra ficar pro ano que vem é o Andrei. Que é a base do Vasco, que vale 180, 250 milhões de reais. É o único. O único. Thiago Rodrigues não dá pra ficar, Conceição não dá pra ficar, Danilo Bossa, Edmar, Léo Matos, Zé Gabriel começou como titular, Nenê. Aí vem o Raniel, não dá pra ficar. Então quase ninguém do time titular. O Andrei, o Ignaldo, né? E o Figueiredo que começaram ali na titularidade. De resto, manda todo mundo embora. Zarpa essa barca. Porque é um elenco fraco. Mas sabe o que eles fizeram? O que eu disse pra vocês lá no início. Honraram, gente. Honraram. Colocaram no peito e foram. Aqui é Vasco, vamos embora. O Bruno Tubarão fez o gol, bateu no peito. Aqui é Vasco, vamos embora. E é isso, gente. Muito legal. Parabéns, elenco do Vasco. Parabéns, Jorginho. Parabéns, Vasco da Gama. Uma vitória gostosa e bem a cara de Vasco. Se não for sofrido, não é Vasco. O Vasco é o time da virada. Venceu 52 pontos, mais 8 pontinhos e a gente sobe, gente. 3 partidas em casa. Vencendo as 3, a gente vai 61 e garante esse acesso. Vencendo o Novo Horizonte no sábado, a gente chega grande demais pra enfrentar o esporte. Ó, muito grande. Então é isso, rapaziada. Vencemos. O Vasco venceu. O Vasco tá chegando. O ano que vem a gente espera estar lá na elite. Com investimento, com grana. E 7, 7, 7. Tira a mão desse bolso e investe. Investe. Bota grana no Vasco no ano que vem. Que vocês vão ver o que a torcida do Vasco vai fazer nessa próxima temporada. Se tiver grana, se tiver a Série A, se tiver dinheiro, se tiver investimento, se tiver elenco, se tiver estrutura, o Vasco da Gama tende sim a parar o Brasil com a sua torcida. Partidaça, muito gostosa essa vitória e tinha que ser desse jeito. Não podia ser diferente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se curtiu, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe. E amanhã às 7 horas estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e, é claro, saudações, Vascaína.